Tem mais de 280 milhões de falantes de língua portuguesa e o português é uma das línguas mais faladas do mundo e nove países falantes desta mesma língua excepto Angola, Portugal, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e entre outros países que estão nesta mesma lista que acabam falando a língua portuguesa e adotaram para eles como língua oficial para o país deles e hoje aqui estaremos a falar ou estaremos a diferenciar escolher qual é o melhor sotaque entre Portugal e Brasil qual é o melhor sotaque aí no meu ponto de vista ou no ponto de vista dos africanos essa aí é a opinião do africano então espero que você fique até aí, até o final para conseguir perceber a noção, a diferença existente o sotaque português e o sotaque brasileiro Brasil e Portugal são os únicos países representantes que tem mais falantes de língua portuguesa então são países que nos representam quando fala-se de português vamos escolher aí qual é o melhor sotaque inicialmente vamos começar com o Portugal depois em seguida vamos para Brasil Portugal encontra-se no continente europeu acho que o próprio continente europeu acaba influenciando no sotaque deles porque é um sotaque um pouco rápido assim é que você não dá para pegar o que o português está a falar ele sempre está deslizando é o mesmo que acontece com o inglês europeu é um pouco difícil de você perceber se for analisar com o inglês americano o inglês americano é um pouco mais fácil de você captar o que a pessoa está tentando te passar ou falar diferentemente do inglês europeu então isso aí acaba influenciando bastante para que o português portugal ou português europeu sendo um português que você não dá para perceber eu já me encontrei uma situação que estava a passar um português e ele estava conversando com o amigo dele e ele acabou uma coisa tipo que você não consegue captar então eu acho que o português portugal ou sotaque português é muito rápido é impossível de você perceber diferentemente do português brasileiro porque o português brasileiro quase todo mundo ou todo africano falando de língua portuguesa consegue perceber a língua ou sotaque brasileiro porque o sotaque brasileiro é mais um pouco lento tem mais gírias e esse sotaque brasileiro foi influenciado por africanos que saíram daqui na África foram para lá com seus dialetos e acabaram combinando fazendo essa fusão que saiu um sotaque bastante top um sotaque de elogia que vários moçambicanos africanos amam esse sotaque brasileiro eles acabam imitando ou usando para o seu dia a dia até usam em certas situações que é um pouco de engraçado que nem quando vão dar uma paquera numa numa mina numa rapariga numa rapariga rapariga que é uma menina é o mesmo que dizer uma mulher sei que os brasileiros aí se sentem um pouco ofendidos quando se fala rapariga eles percebem de outra forma rapariga que é mulher enfim eles acabam usando isso aí como uma forma de eles gingarem demonstrarem que eles são inteligentes acabam usando o sotaque brasileiro então o sotaque brasileiro também acaba sendo influenciado por se encontrar na América no continente americano e o inglês americano é um inglês um pouco que você consegue perceber o inglês perceptível diferentemente do inglês europeu inglês americano um pouco mais lentinho um pouco mais bem falado ali com uma gíria já você vai pegar a noção então é essa diferença que existe entre o sotaque português e o sotaque brasileiro eu acho que muitos vão preferir o sotaque brasileiro porque já nos influencia bastante até que o Brasil influencia bastante em Portugal então por esse motivo aí podemos considerar que o sotaque português está um pouco embaixo o sotaque brasileiro está um pouco em cima porque essa diferença aí acaba influenciado bastante e acaba sendo um pouco mais relevante do meu ponto de vista acho que os dois sotaques são bons e são bonitos e isso aí não podemos usar esse estereótipo que o melhor é o brasileiro e o português não é bom nada nós podemos apreciar os dois sotaques porque isso aí é uma diversidade de línguas podemos gostar por ouvir essa diversidade de línguas nós somos falantes da mesma língua mas existe uma diversidade de língua podemos nos ensinar novas palavras então nós devemos olhar de um jeito positivo que existem diferentes sotaques e isso é muito bom e na minha opinião eu não tenho um sotaque principalmente que eu possa dizer que este é o melhor porque eu gosto do meu sotaque que é moçambicano que é africano eu gosto do meu sotaque e o português se não me engano ele gosta do seu sotaque e se não me engano o brasileiro também gosta do sotaque dele então nós não podemos pegar isso como ah aquele sotaque é ruim o meu sotaque é mais melhor do que aquele mano vamos apreciar a diversidade de línguas a diversidade de sotaques porque isto é bom saber que existe cultura diferente de cultura existe um sotaque diferente mesmo falando mesmo a língua mesmo o idioma existe uma diversidade de sotaques então pessoal é isso aí eu queria vos deixar um pouco realizado nisso aí e se você gosta de vídeos aqueles vídeos que a pessoa mostra a realidade dele o seu dia a dia link na descrição tem vídeos que eu já gravei aqui no canal e recomendo meus vídeos que eu possa trazer aqui no canal porque o canal é novo e quero que vocês me ajudem compartilhem sempre o máximo já sabem o que fazer é ler isso e é isso aí que Deus te abençoe o meu seu caminho felicidade a ti agora tem humor é isso aí